Olá, muito bom dia amigos, sextou no AgroLink News, manhã de sexta-feira, hoje dia 30 de julho de 2021 e nós estamos aqui abrindo mais uma edição do programa. Nesta edição nós vamos falar sobre o mercado do café que vive momentos distintos, um nas fazendas e outro no mercado consumidor. O programa também vai falar sobre alimentação de bovinos, atualizar a previsão do tempo, trazer os indicadores econômicos e muito mais. E você já sabe, em agrolink.com.br você encontra todas as informações que movimentam o setor do agro. Trago aqui as principais manchetes desta sexta-feira. O Brasil vai bater um recorde em produção de ovos neste ano de 2021. A estimativa é que o país deva produzir pelo menos 56 bilhões de unidades. Falando sobre o tempo, o risco de geadas avança até o Triângulo Mineiro e Sul de Goiás. Nos últimos dias a forte massa de ar polar vem mostrando a sua intensidade com vários episódios de frio extremo. No Rio Grande do Sul o estado é o terceiro com maior potência de energia solar. O Rio Grande do Sul possui 71 mil conexões operacionais espalhadas por quase 500 municípios. Também há notícia no Agrolink que no estado do Mato Grosso o custo da soja transgênica ultrapassou os R$ 3,94 por hectare. Houve uma elevação de 2,37% e isso em comparação a junho passado. E o Conselho Internacional de Grãos também prevê uma alta de 4% na produção global de grãos. Os estoques finais globais devem ficar praticamente inalterados entre 2020 e 2021. Está aí, portanto, algumas das principais notícias de capa desta sexta-feira do portal Agrolink. Passe no nosso site e saiba tudo o que está acontecendo no setor. E dentre os principais parceiros do Agrolink está o Cicred, que também está ajudando a fomentar ainda mais o agro brasileiro. Produtor Rural Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Cicred. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Cicred. Aqui o agronegócio rende um mundo melhor. Grande recado do nosso parceiro, o Cicred. A gente abre o programa de hoje falando sobre o frio intenso. Isso porque este inverno está preocupando os produtores de café, mas ao mesmo tempo o consumo da bebida cresceu pelo mesmo motivo. E a repórter Elisa Malicheski nos traz os detalhes a respeito deste panorama distinto. Muito bom dia, Elisa. Bom dia, Rivas. O mercado cafeiro do Brasil vive um momento de situações distintas. Enquanto nas fazendas os agricultores estão preocupados devido às baixas temperaturas, o consumo da bebida cresceu nos últimos dias pelo mesmo motivo, o que gera preocupação. De acordo com a ABIC, o consumo de café cresceu 30% nesse inverno. Enquanto isso, nas fazendas a estimativa é de que a safra deste ano reduza em mais de 22% na comparação com 2020. O frio é o responsável pelos dois cenários. As baixas temperaturas impactam a bienalidade da cultura, que costuma alternar uma safra maior com outra menor. Ao mesmo tempo, as baixas temperaturas levaram ao crescimento no consumo da bebida, que normalmente é tomada quente e ajuda a espantar os dias frios. O levantamento da ABIC mostra que o café é hoje a segunda bebida mais consumida no mundo, atrás apenas da água. No Brasil, nove entre dez brasileiros, acima dos 15 anos, consomem café diariamente. Do portal AgroLink, Elisa Malichesky. É com você, Rivas. Obrigado pelas informações. A gente segue falando sobre o tempo. Vamos acompanhar a previsão completa do portal AgroLink barra Agrotempo. Todos os detalhes para esta sexta-feira e também vamos projetar o final de semana com ele, Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Nesta sexta-feira, vamos passar pela manhã mais fria dessa massa de ar polar. As regiões que já vinham registrando temperaturas de extremo negativo nesta manhã tiveram temperaturas ainda menores. E as condições para geadas também estão muito além da região sul. Não está descartado o registro do fenômeno até mesmo no sul do Goiás e Triângulo Mineiro, mesmo que de maneira fraca e pontual. No decorrer desta sexta, essas temperaturas ficam amenas, faz calor ao norte do Mato Grosso do Sul e sul do Mato Grosso, Temos também uma tarde muito seca sobre o Brasil como um todo, com áreas onde a umidade relativa pode ficar abaixo dos 10% no período mais crítico. Isso vale até mesmo para a metade sul da região norte. No período da noite desta sexta, as temperaturas diminuem, mas o frio já perde toda aquela intensidade. Claro, nas localidades mais altas e nas regiões onde o frio é mais comum, nós ainda vamos seguir com temperaturas negativas. No amanhecer de sábado, possibilidade de geadas sobre os três estados do sul, exceto o noroeste do Paraná. No sudeste também, essa condição de geada segue, sobretudo no norte paulista e sul mineiro, mas nada comparado aos últimos dias. No domingo, essa condição de geada já fica muito mais restrita. O frio vai permanecer no sul de Minas, ainda favorecendo essas condições, mas já na região sul as geadas vão ficar restritas na metade sul do Rio Grande do Sul. Isso porque nós vamos ter um aumento de nebulosidade em decorrência de um sistema de baixa pressão que vai atuar na região e provocar algumas chuvas no sul do Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, mas os acumulados serão baixos. E no domingo, poderá até ter temperaturas elevadas no Rio Grande do Sul. E Lucas, sobre as chuvas, de maneira geral, nós vamos seguir com o padrão do tempo muito seco, desde a metade sul da região norte, interior e nordestino, até a região sul. No litoral leste do nordeste, especialmente entre a Bahia e Pernambuco, vamos ter o resquício da instabilidade remanescente da frente fria, que vai provocar bons acumulados de chuva. E aquele padrão de chuvas mais restritas ao extremo norte do país. Fico por aqui, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e um excelente final de semana a todos. Muito obrigado pelas informações, um ótimo final de semana. Este é o Gabriel Luan Rodrigues. E a gente agora muda a pauta para falarmos sobre saúde animal, em específico mercado de suplementos alimentares para os bovinos. É que a empresa DSM, que detém a marca Tortuga, iniciou um novo formato de vendas, onde o valor dos produtos está atrelado ao preço da arroba do boi. Agora, no AgroLink News, a gente conversa com o diretor de marketing da área de ruminantes da DSM, Juliano Sabela, para saber um pouco mais a respeito dessa mudança. Inicialmente, Sabela, como vai funcionar este lançamento deste novo modelo de venda? Bom, a ideia do pago surgiu da própria demanda dos produtores que queriam gerir melhor o seu negócio. E uma maneira de ele ter mais informação e mais controle do seu custo de produção é que a gente indexe os nossos suplementos nutricionais, a moeda do produtor. E a moeda do produtor é a arroba. Então, o que nós fizemos foi um mecanismo para proteger o produtor das variações da arroba. Então, ele tem previsibilidade e um seguro que ele nunca vai precisar pagar a mais. Se a arroba subir e se a arroba se desvalorizar, ele vai também ter a desvalorização da conta, né? Ou os suplementos nutricionais ficarão mais baratos para ele. Sim. E como será feita esta negociação da comercialização? Bom, a negociação é muito simples, né? O produtor, na hora que ele fechar o pedido, escolher o prazo de pagamento, é só ele, na hora que estiver negociando com a nossa equipe de vendas, com nossos representantes comerciais, ele optar por usar o mecanismo do pago. E daí, a gente converte aquele pedido, né? O valor total daquele pedido no valor da arroba da data em que ele vai nos pagar. Se no dia que chegar o vencimento daquele pagamento, a arroba subir sem problemas, ele vai pagar o valor acordado e não precisa pagar a valorização da arroba. Já se no dia do vencimento a arroba cair, né? Ele vai ficar com aquela diferença da arroba acordada para a arroba do dia, né? Que caiu, essa diferença fica em crédito para ele pegar no pedido seguinte. Então, é muito simples, sem burocracia nenhuma. É só na hora dele decidir ali o pedido, ele optar pela modalidade do pago tortuga em arroba e já está funcionando, né? Uma grande premissa desse projeto é que ele fosse muito simples para o produtor. E qual a principal vantagem para o consumidor? A principal vantagem para o cliente, né? Para o pecuarista, é que ele tem uma previsibilidade de quanto ele vai gastar, né? Se a arroba subir, que é o que todos nós esperamos, ele está tranquilo porque ele comprou a suplementação nutricional para o seu rebanho, fazendo uma estimativa de preço de venda desse boi gordo no final e a arroba subiu. Então, o negócio automaticamente vai gerar mais margem. Mas se a arroba cair, ao invés dele perder margem, ele vai pagar menos nessa suplementação nutricional, né? Então, a principal vantagem é um seguro para o produtor, onde ele nunca perde. Se a arroba subir, ele ganha porque a moeda dele valorizou e se a arroba cair, a moeda dele desvalorizar, não tem o menor problema porque ele está protegido, o nosso suplemento também vai desvalorizar para ele, ele vai pagar na mesma moeda que é a arroba. Então, ele não tem risco nenhum na operação, né? Ele sempre vai ganhar quando ele realizar e optar pela modalidade do pago. Esta, então, a entrevista com Juliano Sabela, diretor de marketing da área de ruminantes da DSM. A gente segue em frente. Agora, vamos até o estado do Paraná, pois a estimativa de produção da safrinha, olha só, foi reduzida, isso em razão das baixas temperaturas. Mais detalhes na reportagem de Flávio Remy. A conjunção de fenômenos como este age em momentos cruciais de algumas das principais culturas agrícolas paranaenses, as fortes deadas ocorridas no final de junho e meados de julho e a agressividade de algumas pragas levaram à redução na estimativa da safra de grãos 2020 e 2021. Relatório divulgado nesta quinta-feira pelo DERAL, o Departamento de Economia Rural da Secretaria do Estado da Agricultura e do Abastecimento aponta que vão ser produzidas 34 milhões e 400 mil toneladas em 10 milhões e 400 mil hectares. O volume é 16% menor que de 2019 e 2020, ainda que a área seja 4% maior. O secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, afirmou que é um quadro bastante complicado, mas realista. Como era de se esperar, reposicionando fortemente para baixo a estimativa global. Isso decorre particularmente da perda substancial do milho safrinha e do feijão de segunda safra. De um valor de 41,2 milhões de toneladas conseguidas em 19 e 20 para apenas 34,4 milhões de toneladas na safra 2021. Isso decorre de uma perda substancial de mais de 8 milhões e 750 mil toneladas só em milho safrinha e feijão de segunda safra. O analista do Deral Edmar Gervásio disse que, em comparação com a estimativa inicial, já tem como certa a perda de 58% da produção em termos de volume. É o maior da história do Paraná e pode ser também o maior em termos percentuais. Mais da metade da safra foi perdida, é um volume bastante significativo, é mais de 8 milhões de toneladas, mais especificamente 8,5 milhões de toneladas foram perdidas aí no campo. Então, a gente tinha uma expectativa inicial de produzir 14,6, 14,7 milhões de toneladas e hoje a produção está com 6,1 milhões de toneladas. Quer dizer, é como se fossem duas safras do milho primeira safra. Então, realmente é uma perda bem significativa aí no campo. Com menos produção, o preço ao produtor está superando R$ 90,00 a saca neste mês, o que aumenta os custos para empresas de frango e suíno. O boletim completo pode ser conferido em www.agricultura.pr.gov.br. Repórter Flávio Remy. Muito obrigado pelas informações. A gente fecha o programa de hoje trazendo os indicadores do milho. O grão fecha esta sexta-feira sendo vendido a R$ 104,00 em Campinas, no estado de São Paulo, maior cotação. Entre as principais praças produtoras, em Cascavel, R$ 103,00 é o preço do milho. Em Alta Mogiana, R$ 102,00. Em Erechim, no Rio Grande do Sul, R$ 101,00. Já em Rondonópolis, Mato Grosso, R$ 87,00. Este é o preço do milho, fechando esta última semana de julho. E com estas informações, nós vamos ficando por aqui. Nós desejamos a todos uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. E na segunda, nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti